Wagner nem imaginava que os banhos de sol que a Chiara tanto amava poderiam ser perigosos. Há dois anos apareceram na barriga da cachorrinha várias feridas. E o diagnóstico surpreendeu o dono. Câncer de pele. Foi falta de informação da nossa parte. Nós não sabíamos que era prejudicial, a gente não atentou para isso. Chiara tem quase 10 anos e é o xodó da família, que não pensou duas vezes em gastar com exames, consultas e tratamentos caros para a cachorrinha. Uma sessão de quimioterapia como esta, por exemplo, custa mais de mil reais. Ainda bem que a medicina veterinária está adiantada, existe o tratamento. A Chiara é paciente da doutora Kézia há um ano. Há quatro meses ela terminou a primeira fase do tratamento com seis sessões de quimioterapia. Se livrou então aí do câncer, dos tumores causados por esse câncer de pele. Só que agora, quatro meses depois, eles verificaram um retorno aí de alguns tumores. Nessa parte da barriga, né doutora? E agora ela retoma o tratamento, ela retoma essa quimioterapia e vai passar por algum procedimento novo? Vai sim. A Chiara então agora hoje a gente retoma novamente o processo de quimioterapia dela. Vai iniciar novamente essas sessões de quimio. E além disso, a gente vai fazer junto um tratamento com adjuvante, que é o tratamento de crioterapia, que é a criocirurgia. A criocirurgia é o congelamento da área onde está o tumor para destruir as células cancerígenas. O animal precisa ser anestesiado para o procedimento que dura alguns minutos. Agora a gente está esperando isso de se descongelar para fazer um novo ciclo. Então vão ser um total de três ciclos aqui nesse tratamento para provocar uma morte tessidual nesse local. A morte dessas células neoplásticas que estão aqui nessa região. A veterinária explica que os casos de câncer em cães e gatos cresceram bastante e são mais comuns em animais idosos. Os tipos mais frequentes são o câncer de mama em fêmeas que não são castradas. Mais da metade delas vai sofrer com esse tipo de tumor. Em segundo lugar vem o câncer de pele, causado pela exposição ao sol. Dos últimos anos para cá vem aumentada a incidência, não sei, não posso te falar nem se é só incidência. Eu acho que é muito mais a procura do tutor por esse tratamento, por esse diagnóstico, que antigamente era muito comum assim, ser colocado o animal como um animal que ele não tinha mais o que ser feito, que tinha que ser feita a eutanásia. Os avanços na medicina veterinária hoje permitem acesso ao diagnóstico mais rápido e preciso e tratamento eficaz. E com isso a Chiara, que chegou a ser desenganada por outros veterinários, ainda vai ganhar muito carinho e cafuné do Wagner e de toda a família. Eu penso que as pessoas não podem ficar com o cachorro só quando ele está bonitinho, quando está saudável e depois abandona quando ele está doente. A gente não faz dessa maneira, é uma crueldade.